Eita, que agora são 12 horas e 10 minutos e quem vem é o Emerson Santos e mais um Minuto Oferta. Fala, Emerson! Olha, se você não tem tempo durante a semana, como é que tá teu tempo, hein? Tá sem tempo? Pois é, deixa eu te falar que aqui nessa loja tropical, multiloja, no domingo também abre essa loja da Saldanha Amarinho. Sério, Emerson! Sim, pra você conferir todas as novidades. Você que tá nos assistindo no seu trabalho ou não tem tempo de vir durante a semana, não tem problema não, porque a loja no domingão abre, sim, senhor, pra te atender maravilhosamente bem e você encontrar tudo. Olha só, rapidinho, olha só essas peças que lindas em abacaxi que você vai encontrar aqui na loja. E tem muito mais, vamos dar uma passeada aqui na loja, nesse corredor? Olha só esses produtos pra você ter na sua cozinha, ter no seu escritório, ter na sua casa, comprar pra presentear, por que não? O melhor atendimento de Manaus, olha, deixa eu te falar, melhor atendimento mesmo, viu? Esqueça esse negócio de canto de sereia, porque Tropical Multiloja é a número 1 no seu coração. Flores que você vai encontrar aqui também, você sabe que eu sei do que eu tô falando, né? E essa mesa, gente, olha essa mesa, uma dica pra você montar aí pro aniversário, final de tarde, pra você comemorar o aniversário de alguém que você ama. Olha essas dicas de decoração que você encontra aqui também. Agora, senhoras e senhores, você que gosta de Batman, a Mulher Maravilha, dá uma olhada nessa variedade, quantidade e lançamento que você vai encontrar na linha do Batman. Olha aí, mostra, mostra, mostra! Do tapete, relógio, copos, canecas do Batman. Aí vocês, só tem dele? Claro que não! Nós temos também aqui da Mulher Maravilha também canecas, olha só que maravilha! Até o tapete, minha senhora, meu senhor, você vai encontrar aqui, sabe onde? Tropical Multiloja! Tem também aqui várias cores, modelos de quadros, tudo isso você encontra em um só lugar. Gostou do que viu? Então vem pra cá, Domingão abre e também no Via Norte, então corre na Tropical Multiloja! Sua loja no coração! Márcia, contigo! Obrigada, Emerson, são 12 horas e 12 minutos, uma pessoa morreu e três ficaram feridas em um grave acidente de trânsito que aconteceu hoje, em frente à Fundação Allan Kardec, ali na Maripiranga. A vítima fatal saiu de casa na noite de ontem com os amigos, iam pra uma festa. Vamos acompanhar na reportagem. Às 5 da manhã, o barulho do freio assustou quem passava pelo local. Eu olho pra trás e escuto a freada brusca das 4 horas, freando de lá pra cá. Testemunhas disseram que o motorista do carro desviou de uma moto e perdeu o controle do veículo. A colisão com o muro dessa instituição foi inevitável. Quatro pessoas estavam no carro, uma mulher morreu na hora. Raquel Gabriele Lamego, de 22 anos, era uma das passageiras e ficou presa às ferragens. A jovem saiu de casa ontem, por volta das 6 horas da tarde. Era umas 6 horas, quando ele foi pegar ela lá no posto do Parque da Laranjeira. Aí era amigo dela? Era. Ele estava autorizado já. Eu não sei também muita coisa, porque eu sei que ele foi pegar ela pra ele não sei pra onde beber. Um casal foi arremessado do veículo e encaminhado em estado estável ao Hospital 28 de Agosto. O motorista sofreu ferimentos graves e está internado no pronto-socorro João Lúcio. O motorista ficou preso nas ferragens. No carro, garrafas de bebidas alcoólicas foram encontradas. O velocímetro do Mini Cooper marcava 80 km por hora. Mais uma vida que se perde por causa da bebida alcoólica ao volante. E pra piorar, além de estarem todos bêbados, além de todos terem bebido e bebido muito, ainda estavam sem o cinto de segurança. A gente está vendo o acidente que ele bateu de frente ali no muro da Fundação Allan Kardec, que fica do lado praticamente do 28 de Agosto. Ou seja, eles foram atendidos rapidamente, porque o 28 de Agosto é bem ao lado mesmo da Fundação. E infelizmente a gente vê um final trágico pra essa moça que está jogada ali no chão. Eles foram todos arremessados pra fora do veículo por causa da velocidade, 80 km por hora. O carro para, mas o corpo ainda está na velocidade do carro. E aí não segue a freada que teve contra o muro e acaba sendo jogado pra fora do veículo. Todos sem cinto de segurança, como eu disse, e uma morte e três feridos. Infelizmente uma pessoa deixa esse mundo por causa de bebida alcoólica e por causa de mais um acidente de trânsito gravíssimo que acabou na morte dessa pessoa. Infelizmente. São 12 horas e 15 minutos. Você que acompanha o programa da Comunidade, hoje é sexta. Calma, não vai ser tudo espinho nesse programa, ainda bem. Tem música aqui e tem uma flor que veio cantar pra gente, é a Miriam Dua Rocha. Tudo bom, Miriam? Tudo bem. Fala no microfone, Miriam. Tudo bem, Miriam? Tudo bem, tudo bem. Esse é o Jasson Almeida. Jasson Almeida, tudo bom? Jasson Almeida. Vocês cantam há muito tempo? Como é que está a vida de vocês aí? Agenda de shows? Eu canto desde os 19 anos, né? Por conta das consequências da vida. E ele já está fera. Como assim as consequências da vida? Porque, por exemplo, eu tive muitas consequências na minha vida, mas eu não canto. Eu usei o que eu tenho, mas você apresenta, está ótima. Ah, está bom. A gente usa a minha voz também. Ela falha de vez em quando, mas ainda bem que ela é associada à minha cara, dá um bom resultado. Vocês se apresentam em shows aí, festas, churrasco? Como é que funciona a vida de vocês? Sim, festas, aniversários, eventos particulares. A gente vai até em velório. Velório não, gente. Mas se quiser, né? Se quiser, a gente vai. Vai para o pedido do morto? Aí vai para o velório também. Telefone para contato da Miriam, está aqui embaixo. Você também pode segui-la no Instagram. É arroba Miriam underline... O que está dizendo ali? Tu não sabe o teu Instagram, Miriam? É Miriam underline campus oficial, tá, gente? Ei, está errado ali, hein? É ali, está errado ali. Corrige o Instagram da Miriam aí. É arroba Miriam underline campus oficial. Isso. Não é isso? Tem que escrever a palavra toda, né, Miriam? Não, foi que... Só que é tudo junto. É esse o Instagram. Isso, olha lá. É só, ó, FFC, tá certo. É esse o teu Instagram? Sim, é meu Instagram. Então segue a Miriam, curte a Miriam. E vamos acompanhar como é que está a agenda de shows da Miriam. E por falar em Miriam, vamos cantar agora, Miriam. Vamos lá? Sim, vamos lá. É curtir. Arrocha a Miriam. Bora, menino. Vai, se quer. Vai, se quer ir embora, eu não vou impedir. Toda nossa história tá chegando ao fim. Tô sofrendo, mas eu tenho que entender Que a vida agora segue sem você, vou dizer adeus. Mas sei que vou chorar quando me lembrar de tudo que a gente viveu. As noites de amor que a gente viveu. As noites de amor que a gente passou, e nosso quarto, nossa cama, vou chorar. Bora, menino. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Eu era só o lance, uma distração E o meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro do amor no ar Do cheiro do amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Não bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só o lance, uma distração E o meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada